Olá, tá vendo ó, você que quer virar soldador colega, ó, você quer aprender a soldar, uma boquinha de balão que você vai ter que entrar aí meu, tá só a terra, ó, veja só o trem, tá só a terra, meu Deus do céu, ó, o cara vai ter que gravitar isso aqui, ó, você que pensa em virar um soldador, você que pensa em virar um caldeireiro, você vai se lascar a vida inteira, mano, ó, olha o trampo que você vai pegar aqui, ó, então, dinheiro você não vai ganhar não, vai se ferrar a vida inteira, ó, salário você sabe, não tem salário aqui no Brasil, né, não pare e pense muito bem, e antes de você virar um soldador, você pegar um balão desse aqui, ó, você vai se ferrar, meu amigo, ó, fazer, ó, esse balão aqui vai ser reformado, ó, tem que gravitar tudo isso aqui, ó, tirar toda essa terra, olha como é que tá de terra isso aqui, ó, olha aí, rapaz, olha, brincadeira, mano, ó, a portinha que você vai ter que entrar, ó, 40 centímetros, ó, ok, ó, quer virar um soldador? Você vai se lascar, hein, mano, vai se ferrar, hein, a vida inteira, hein, Olha o balãozinho que você vai ter que entrar aí, ó, entrar e ficar o dia inteiro aí com um calor, mais ou menos 50, 60 graus, aí você vai se ferrar aí, ó, é, inalando fumaça, caloria, aí você vai virar soldador? Não, você vai se fuder, mano, ó, então vira soldador, você vai se lascar, ok? E aí E aí